você tinha que prometer o dinheiro cedinho, pai santa tá rico ficar pobre tá vindo aí o alto da compadecida 2, hein, mano esse filme aí eu vou querer ver, com certeza eu acho que vai prestar, viu, galera não sei vocês, mas eu gosto muito do filme do alto da compadecida na minha opinião, ele, ele, o filme do Ojoala, o homem que desafiou o diabo acho que foi, pois se não, os melhores filmes velhos, que eu já vi, velho nesse, nesse quesito pra pedir mais Snatch Now aí, ó, galera, aqui que a gente vai usar a chave das caulas aí, ó tá pneu tô bem empurrando meu Super Nintendo aqui, né eu vou arredar essa cadeira um pouco pra cá se não eu vou derrubar meu Super Nintendo aqui eu vou chorar demais galera, vocês estão conseguindo escutar o som do jogo bem aí, ninguém falou nada ó, então aqui a gente conseguiu destrancar a primeira dungeonzinha, né primeira dungeonzinha nível 1, caverna das caudas ó, dropamos uma chavezinha você pegou uma chave pequena ela pode abrir portas trancadas olha que da hora, galera a gente começa aqui entramos pra essa parte e estamos aqui agora que os bichos estão cuspindo fogo ali a bússola a bússola é importantíssima ah, você pegou uma bússola agora você pode ver onde os baús e pesadelos estão escondidos essa bússola tem um novo recurso um som dirá se a chave estiver próxima olha, velho, que top olha aí, galera a localização de vários baús e aqui onde tem esse íconezinho aqui, ó possivelmente a localização do boss da dungeon, né vamos dar aquele save sempre eu gosto de salvar, galera eu sou sistemático com save, mano você tá louco, é ruim demais perder progresso aí tem uma chave pequena então a gente tem um total de duas chaves pequenas vai contando, vai contando ali, ó duas chaves pequenas não, 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 não filho da mãe defendi, mas ele me jogou assim mesmo pô, lota protetora abre e sai fora abre e sai fora senão vai tomar um chocão ai, quase que encostei ai, tem um coraçãozinho ali, mano ai, uma roupinha vermelha que dá um total de 20 roupies boa oa 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 O que é isso? Quase no querido A gente vai usar uma das três chaves pequenas Ela vai consumir Ela restou duas chaves Ui, 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 ui Choquei, amigo Olha só, velho Você pegou um bico de pedra Agora encontre uma estátua da coruja para encaixá-lo Ok, achei Bora que vamos Vire os espinhudos com o escudo Vire os espinhudos com o escudo Há uma dica, mano Vire os espinhudos com o escudo Quase abatendo as cacholetas aqui Estão ficando sem vida Tá maluco, ué? Se há uma porta que você não consegue abrir Mova o bloco quadrado Vire os espinhudos com o escudo Olha que top isso aqui, galera Agora já ficou tipo inside scroll Muito doido, velho Olha os bichinhos lá do Super Mario Está bem Estou ficando Estou ficando Estou ficando Estou ficando e aí 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 a peninha você pegou uma pena do rock seu corpo parece muito mais leve e aí 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 eu vou te saltar pela palavra A gente vai usar a última chave Das três que a gente já havia coletado A bússola, a bússola apitou, tá vendo? Então se ela apitou Tem algo muito importante aqui Ah, moleque, ó Você pegou a chave do pesadelo Agora você pode abrir a porta do cobre do pesadelo Tá vendo? Acendeu a bússola ali em cima No canto da tela, mano Muito doido, mano Então, esse fantasma doido Ah, papai Se eu soubesse que tinha isso aqui Eu não tinha vindo aqui, não, meu compadre Ai Tentei dar um mortal aqui Tipo a Lila de Oliva Não deu muito certo, não Não deu muito certo, não, meu compadre Fadinha eu quero O que to do, mano? O que to do, mano? Tem uma presença Ai, pegue o sejão Olha que doido Tope demais Valeu, meu irmão Vamos à sala do pesadelo Então, galera Piche, pai Ai, é Resident Evil Oh, Moldorno Moldorno, Moldorno Vou ir fazer picadilhos E aqui é um coração completo Viu, galera A gente pega Você pegou um recipiente de coração Seu número máximo de coração aumentou E sua saúde também foi reabastecida Quando a gente passa um bós assim Aí a gente pega um fardo de coração completo Recipiente completo A gente continua ali Temos três quartos ali Pra tentar completar aquele, né? E o instrumento musical aí, ó Que a coruja tava falando É esse aqui, ó Vamos violar e tocar um violino Você pegou Violoncelo Lua cheia Violoncelo Top demais, né, galera? Uhul As relíquias As relíquias da legenda oficial da Alex Awaken Panta Um caminho se abre Nas flores Um caminho se abre nas flores Saímos ali Ih, quem vai aparecer? O senhor coruja novamente Oh, esse é um instrumento das sereias Devo admitir Não acreditei que fosse real Esse instrumento Junto com os outros sete Tem o poder de acordar O peixe dos ventos Você deve coletar todos Fui instruído a te guiar Seu próximo objetivo É o norte do pântano de Goponga O norte do pântano Olha lá aquele pântano Que a gente já visto ele lá em cima Depois da floresta misteriosa, galera Lá no alto Lá em riba Aqui assim, ó Só me quero dizer que assim Não vou entrar Tchau, tchau 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 Tchau